O que é isso, bó? Tá louco? Tá louco, viado? Ela falou. Tá louco. Ó, esse feijão da avó, Marcela, é interessante você prestar bem atenção, que é uma das relíquias que a gente tem nessa casa. É, assim, esse feijãozinho em especial, safra sul, é o que faz o negócio acontecer, viu?